Galera, 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 eu não tô acreditando, mano, finalmente tá chegando um jogo de Black Clover muito bom E cara, sério, vai ter a transformação V3, a transformação final aí do Yuno e do Asta, cara, gente Eu tô muito hypado por causa disso, porque nenhum jogo do Black Clover tem a transformação final dos dois protagonistas do anime, cara E olha isso, galera, mano, tá muito lindo, olha esse machadão, olha a full transform do Yuno, mano Caraca, galera, esse vídeo já merece seu likezão, mano Então, tipo, quem tá chegando novo aí, se inscreve também, agora eu vou mostrar do Asta pra vocês Agora o momento que todos esperavam, velho, a transformação final do Asta, mano Não, não, não quero ver isso, velho Mano, eu tô muito hypado, velho, cê é louco, mano, eu tô muito hypado pra esse jogo, velho, sério Mano, caraca, galera, olha isso, mano, tá muito lindo, tá muito lindo Galera, seguinte, acabou de sair aí o beta teste do novo jogo de Black Clover chamado Project Clover 2, galera Esse jogo tá bem interessante, então eu vou tá testando ele aqui com vocês, mostrando algumas coisas do jogo Eu achei muito top, galera Galera, então vamos que vamos jogar essa belezinha, mano Bom, primeiramente aqui no jogo, cara, cês podem ver que ele tem uma customização tipo grampista, tá ligado? Cê pode mudar aqui a roupa, ó, cê pode colocar várias roupinhas diferentes Pode mudar a calça, como cês podem ver, ó Entre outros, o cabelo e etc, mano Caraca, esse cabelo aqui do Pornareff, mano Ô, namora, eu vou deixar esse cabelo aqui do Pornareff só de troll, velho, só de troll Vamos lá, então, finalizar aqui a customização Project Clover 2 Testing Lembrando que o jogo tá em fase de testes, ok, galera? Galera, e olha só que interessante, mano Começamos aqui no jogo, a gente já spawnou aqui no reino Clover, né? Que é o reino lá da realeza Que é o primeiro mundo aí do jogo, né? E, tipo assim, rapaziada Aqui nesse reino tem várias coisas interessantes Por quê? Esse jogo, ele tem uma mecânica tipo Minecraft, tá? Galera, como assim? É uma mecânica de materiais, ó Você coleta madeira, coleta pedra Coleta peixes, tá vendo? Pra você comer, entre outras coisas, mano Tem uma mecânicazinha de craft bem legal Que você vai coletando os itens no chão, tá? Tem aqui a mecânica de buffs também Que você pode estar utilizando, tá? E, tipo assim, pra você farmar muito dinheiro nesse jogo Ou você faz missão Ou você coleta muito peixe pescando E pode estar vendendo aqui os peixes, ó Aí você fala com esse NPC aqui Ó, vendeu os seus peixes Aí ele te dá e usa, entendeu? Bom, galera, vamos mostrar uma parada que eu achei muito da hora no jogo Que é a vassoura, mano Olha isso, galera Olha a vassoura, rapaziada, do jogo Ela tá muito bonita e ela voa muito rápido, galera Olha a velocidade disso, rapaziada Olha a velocidade que eu tô voando na vassoura, mano É bizarro de bom Vocês podem ver aqui que, tipo O reino aqui, né? O reino de Clover tá bem bonito Ó, o visual e tudo mais Aqui é o castelo Tem um NPC aqui também Galera, olha só que da hora, mano Esse jogo tem dungeon, sim, ó Tem um NPC Vengeance aqui, né? Ele é lá do... Do esquadrão mais brabo de todos, né, mano? Que vocês tão ligado, ó Dungeon level 110, tá? Precisa ter level 110 aí pra fazer dungeon nesse jogo Interessante E, rapaziada, outra parada também que eu queria mostrar pra vocês, ó É que aqui nesse lugar tem alguns NPCs bosses, tá? Tem aqui o Hades, ó É um NPC level 30 boss Se eu clicar nele aqui, tendo level 30 ou mais Eu vou tá sendo redirecionado pra lutar contra ele Tem esse boss aqui também Que é o Papai Noel, velho Beleza, né? Ok, mano Agora, galera, eu vou ensinar pra vocês como que prega Grimora É bem simples, tá? Vocês vão chegar aqui na torrezinha, mano, ó Vocês vão chegar nessa torrezinha aqui E tá vendo esse... Esse spawn aqui, galera Esse portal, mano É só você clicar, galera Clicou nesse portal aqui Você vai ser redirecionado pra torre do Grimório Ah, e outra coisa Pra quem quiser aprender a voar no jogo Você tem que apertar espaço e G Ao mesmo tempo pra tá voando no jogo, beleza? E, rapaziada, aqui é o seguinte, mano Aqui é a torre do Grimório E tem aqui os Grimórios, ó Grimório comum Fogo e vento Grimório incomum Água Gelo Grimório raro Luz Choque, que é o do Lucky Voltia E Trevas, que é o do Yami Dark E os Grimórios legendários Que são a maior raridade do jogo Que é o Trevo de Quatro Folhas do Vento Que é o do Yami com Transformação A Anti-Magia do Asta Esse daqui é o Dream Que é o do... Da Capitã lá dos Pavões Corais, né? Que ela joga você no mundo dos sonhos Tem o Soul, que é o da Alma E tem o Time, que é o do Rei Mago, beleza? A gente tá com o Grimório da Noelle aqui, tá? A gente tá com o Grimório da Água nesse jogo Bem interessante E aqui a gente pode girar, mano O problema é o seguinte Pra ganhar spin nesse jogo Vocês tem que estar level 110 Pra fazer a Dungeon, tá? Tem spin de código Se vocês quiserem Eu deixo o código aí no comentário Pra vocês Só vocês pedirem E quando você entra nesse jogo Você já tem 5 spins, mano Eu não tenho spins aqui Pra mostrar pra vocês, infelizmente Mas é isso, cara Os Grimórios são esses daí, tá bom? Bom, vamos dar a Livetower aqui Eu quero mostrar alguma das skills Aqui do meu Grimório pra vocês Mostrar o combate e tudo mais, né? Bom, rapaziada Seguinte Como que você joga esse jogo agora? Como que upa de nível? Tá vendo essa bússola aqui, rapaziada? Então, mano Vocês vão falar aqui com a Megumi Versão homem Sim, velho É um Megumi homem Ok, né? Gente, vocês vão conversar aqui E ele pode teleportar você Pra alguns lugares, ó E ele pode teleportar você Pra alguns lugares, ó A Vila de Raji A Vila de Sushi A Vila de Supera Tem Arena PVP no jogo também, tá, gente? Bem interessante Você clica aqui em Arena PVP Você vai ser teleportado aí pra um Coliseu E são esses três mapas aqui E Arena PVP que tem, mano Então vamos clicar aqui Pra gente ser teleportado aqui Pra primeira vila do jogo Que é a Vila de Raji É a vila onde O Astro Uno foi cuidado Desde criancinha, né, mano? Então vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês Ok, mano Chegamos aqui na Vila de Raji E aqui é o seguinte, mano Aqui tem um Miojão Vamos comprar um Miojão aqui, ó E aí, rapaziada Aceitou aquele Miojão? Enfim, chegando aqui, mano Vocês vão falar com esse NPC aqui, ó Que é o Capitão Yami Ele vai te dar aí a missão Do level 0 ao 5, tá? E essa missão é bem simples É você derrotar alguns bandidos, ok? Derrotar aí cinco bandidos Cinco magos E é bem tranquilo, rapaziada Então Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Como é que é o combatezinho do jogo, né, cara? Mostrar um pouquinho do mapa Cara, o mapa tá bonito Sendo bem sincero Eu gostei do gráfico do jogo Tá um pouco torto, né? Vocês podem ver que tá um pouquinho torto o mapa Mas de resto tá bem bonitinho Aqui é a caveira, né? Do primeiro demônio Que o primeiro rei mago derrotou Aqui tem a estátua do primeiro rei mago E tem a Nero aqui também Em cima da cabeça dele Vai, show de bola Vamos lá, galera Vamos derrotar aqui alguns NPCs Eu quero mostrar aqui pra vocês o Grimório Olha como é que tá bonito, gente O Grimório Esse aqui é o Grimório da Água, tá? Que eu tô usando, ó Olha, o Grimório da Água de Três Trevos Da Noelle Cara, muito bonitinho, né, mano? Muito bonitinho, velho Vamos ver aqui, então Um inimigo Olha só Ele fica passando as folhas, cara Show de bola Vamos procurar aqui um inimigo pra gente atacar Bom, galera Aí, tipo A gente pode ficar socando o inimigo, ó Vocês podem ver que tem um combate de soco, ó E, galera Esse jogo, ele tem finalização Como assim finalização? O inimigo não morre Tipo Ele cai no chão Quando ele tá com pouca vida E você tem que apertar N Pra finalizar ele, ó Finalizei Aí ele morreu, entendeu? Vamos usar aqui A primeira skill aqui Do Grimório da Água Pra vocês verem Não é muito bonita, não Particularmente É só uma esposãozinha de água Eu tava com o Grimório do Fogo antes Cara, o do Grimório do Fogo Tá muito bonito, gente Ele faz um efeito de fogo, cara Muito lindo Sério O da Água Os efeitos é tipo É Mais ou menos Mais ou menos Eu queria mostrar o do fogo Pra vocês Eu me arrependi De ter pego da água Vou mostrar a auto skill aqui, galera Pra vocês da água Deixa eu finalizar esse carinha aqui Ó, mostrar a auto skill aquizinha Pra vocês, ó Cadê? Cadê a lenda, ó Mostrar agora a skill de level 30 Que é essa aqui, ó Ele joga um negócio no cara Vocês podem ver E é instantaneamente Hitkill, mano Nesses bichinhos aqui, cara Porque eu tô bem nível alto Vocês podem ver que eu tô nível 48 já É level 60 Pra me liberar a terceira skill E olha só, galera Ele joga um poderzinho, ó Tá vendo? É topzera, galera Bom, vamos mostrar os outros mapas Aqui pra vocês agora Eu já fiz essa missão aqui Essa missão é de level 0 a 5 Então eu não preciso ficar fazendo ela Vou mostrar o restante do jogo Aqui pra vocês, cara Que tem mais dois mapas ainda Pra mostrar pra vocês Vou tentar mostrar tudo Antes desse jogo fechar, gente Sim, esse jogo vai fechar O dono do jogo abriu o jogo pra teste E ele falou que vai fechar o jogo hoje, tá? Então eu só quero mostrar aqui o jogo pra vocês Porque ele vai fechar Ele vai dar um remake no jogo Vai mudar as animações de quase tudo, tá ligado? Vai deixar as animações muito mais bonitas, cara E o jogo vai ficar muito mais topzera De vocês estarem jogando, ok? Bem interessante, hein? Bem interessante, rapaziada Bom, vamos falar aqui com o amigo Mi Que eu quero mostrar outras coisas do jogo aqui pra vocês, né, mano? Bravo to Kingdoms? Sim Vamos lá, vamos Me leve para a torre novamente Beleza, carregou Project Clover 2 Testing Aí, galera Chegamos aqui Agora, rapaziada Vamos fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui a vassoura Beleza Vou mostrar os outros dois mapas pra vocês, né? Que eu quero mostrar tudo do jogo Já que o jogo vai fechar daqui a pouco, né, mano? Infelizmente Bom, vamos mostrar aqui pra vocês agora A vila de Sushi Beleza? Vou mostrar aqui o outro mapinho O mapa de Sushi agora Cara, esse mapa tá bem da hora Tipo, o design do jogo me agradou muito Fora que ele ainda tem um modo Low Graphics Pra quem é mobile, tá ligado? Você pode ativar um modo aqui, ó Low Graphics Que o jogo vai ficar, tipo Batatão, tá ligado? Batatão mesmo E vai rodar em qualquer celular, mano Isso é uma parada muito boa também Aqui é a segunda ilha do jogo Vocês podem ver que é onde fica a igreja lá, né? E aqui tem uns NPC, galera Aqui já é missão de level 60 e 90 Tô 48 Não dá pra pegar essa missão ainda Eu acho que aqui dentro vai ter, tipo, uma missão Alguma dungeon, não sei Aqui tem outra missão também, ó Que vocês podem ver aqui Level de 120 a 200, tá? E o último nível do jogo é 200, tá, galera? Só que, tipo O dono Como o dono vai fechar, cara Eu vou esperar o jogo voltar Com o remake Pra mostrar melhor pra vocês, tá? Bom, vamos mostrar agora A última ilhazinha aqui pra vocês Tá bom? O último mundo aqui pra vocês E é isso, galera O último mundo é bem interessante Porque ele tem a rocha grávito, né? Que é o lar do Elite Tem várias paradas legais Inclusive, é o mundo que eu tô fazendo missão atualmente Vamos lá Ok, agora vamos para Supera Supera Vamos lá Dá aquele TPzinho padrãozinho, né, rapaziada? Supera Olha o nome do mapa, velho Supera, beleza, né? Cara, chegamos aqui no mapinha E, rapaziada Aqui eu tô com uma missão aqui De derrotar sete magos profissionais Vocês podem ver aqui, ó NPC de 11 é o 30, né? E eu tô nesse NPCzinho Aqui, galera Eu tô fazendo essa missão aqui atualmente no jogo, ó Opa, essa daqui é a dos pavões coragem 90 a 120 E tem o NPC ali Das chamas, né, cara? Ah, não É o das chamas? É aquele menino das chamas, cara É o... Caraca, mano Ele é o irmão do fogo leão, cara Eu não... Nossa, eu esqueci o nome dele Como assim, misera? Enfim, mano A gente fala com ele aqui E faz a missãozinha, tá ligado? Bom, galera Mas esse foi o vídeo Espero que todos tenham gostado de assistir Eu vou ficando nessa, então Um forte abraço do Guiseira Tamo junto É nóis E quem assistiu até o final, mano Comenta aí, velho Guiseira V3 Beleza? Fui!